Um motoboy de 44 anos, ele morreu depois de uma batida entre uma moto e um carro na região de Manhoaçu. Aqui é o que nós estamos falando isso aqui, gente. E a quantidade de motocicletas envolvidas nessas ocorrências que a gente tem falado aqui do Maio Amarelo, olha só. Segundo as informações, os veículos pegaram fogo depois da colisão registrada na BR-262. E as imagens comprovam isso, né? O Lucas Alves tem informação desse acidente que vitimou fatalmente esse motoboy, um trabalhador, né Lucas? Isso, Nico. Mais um acidente agora que nós vamos estar noticiando. Ronaldo Carlos Lacerda, de 44 anos, era motoboy em Manhoaçu e ele estava em uma motocicleta. Ele havia saído de Manhoaçu com destino à cidade de Rio Casca. Segundo as informações iniciais, um veículo seguia no sentido contrário. Por algum motivo, ele invadiu a contramão e bateu contra a moto, bateu na moto. A motocicleta ficou presa no veículo, no carro, e foi arrastada por cerca de 60 metros do local, onde também foi projetado o corpo do motoboy. Após a colisão, a batida, os veículos se incendiaram e foram totalmente consumidos pelas chamas. Os dois ocupantes dos veículos fugiram. Um deles foi preso em Vila Nova e trata-se de um morador de Caputira, de 26 anos. A prisão foi feita por uma equipe da Polícia Militar de Realeza. Ele foi conduzido ao posto da Polícia Rodoviária Federal e disse que o veículo pertence à empresa que ele trabalha, em Caratinga. E quem estava conduzindo era outro ocupante do veículo, que ainda não foi encontrado. O corpo de bombeiros de Manhoaçu atuou no combate das chamas nos dois veículos e na vegetação, nas proximidades, para a segurança do local. E depois a ocorrência foi itada ali pela responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal. Eu volto com você, Niko. Obrigado, Lucas. Obrigado por sua informação. Depois você volta. Deixa a imagem aí, Bebinha, né? Porque a Polícia Rodoviária Federal é competente pela gestão das estradas federais, né? A menos que haja uma concessão, como é uma parte do trecho aqui da 259, que é uma BR-2 concedida para a Polícia Militar Rodoviária, né? Mas aí, nesse caso aí de Manhoaçu, é realmente a PRF quem deve conduzir, né? Olha a imagem dos bombeiros, rapaz, que chegam no local e são profissionais que estão acostumados a lidar com isso no dia a dia, né? Mas eles ficam assim, assustados, horrorizados, né? Porque a tamanha pancada, né? A intensidade da pancada, olha só. Olha o que é que vira o veículo, gente. Ou os veículos, né? Não tem como a pessoa sobreviver, não, hein? E aí, corre, cedo é carbonizado, né? Felizmente. Tristeza, viu? Maia amarela.